Devo ser que eu não sou palhaço e não vendi E nem me perguntem de mim o porquê Eu sou de cá e não estou aqui Que ninguém me compre, que ninguém me dome Que o ponto selvagem tem aversão às células Que não me recordem normas ou decretos E nunca me aponta refugios secretos Só porque me escondes na mão das estrelas Que os dedos se arrisquem e ragem ansiosos Tumores e tumultos que possam surgir Que não me lastimem e ninguém me entenda Que ninguém me ofenda à revolta funda Que me aflora aos olhos e não sei fingir Que ninguém me afronte e que ninguém me trave Que ninguém me obriga por os pés no chão Que eu passo por cima de coisas e casas Com as minhas asas da imaginação